Temos o capítulo 13, começando a parte 4 do livro. E esse primeiro capítulo é justamente a polícia de Duthorin tentando interrogar o Casey. Eles estão lá no apartamento, são três policiais, uma mulher e dois homens, tentando fazer policial bom, policial ruim e mediador. Casey já saca tudo isso, tenta enrolá-los. Ele tem um ato falho que diz que o Armitage é o corto. E eles falam, nossa, como é que você sabia disso? Ele tenta dizer, ah, ele deve ter falado em algum momento, eu não lembro. Mas fica claro que ele está enganando. Eles tentam botar pressão, dizendo, olha, como é que a gente vai levar você para lá ou para cá? Dependendo, você vai ser julgado apenas como alguém que está prestando serviço sem saber para uma inteligência artificial e acabou sem intenções contribuindo para algo que é muito criminoso. Ou, se a gente quiser, a gente vai te levar para um lugar onde você vai ser julgado pelas pessoas que morreram, porque a gente sabe de tudo o que aconteceu. A gente sabe que vocês foram responsáveis pela invasão da Nisei, lá no outro capítulo, onde teve 14 mortos por conta desse fenômeno. Você pode pegar a pena capital por conta disso, botando medo nele. E aqui a gente sabe que eles, então, estão atrás deles há muito tempo. Quase pegaram eles em alguns lugares e finalmente pegaram. O Armitage já está preso. E eles, inclusive, dizem que o grande passo em falso que o Armitage deu foi a operação do Casey, porque ele entregou um monte de patentes caríssimos na mão de um cara que era simples e isso vai desequilibrar até o equilíbrio de poder econômico por conta dessas patentes tão caras na mão de um qualquer, teoricamente. E mostrando novamente o quanto esses poderes colocados têm de se manterem estáveis, né? O quanto o equilíbrio de poder tem de se manter e a gente está trabalhando em nome desse poder. E outro ponto interessante é que eles dizem como é que você está traindo a humanidade. E aí, novamente, aquela discussão, porque se a inteligência se libertar e consegue fazer com que seja mais inteligente por si mesma, aonde ela vai chegar? Talvez ela acabe com a humanidade e você está ajudando ela a se libertar? Como isso? Bom, eles não conseguem tirar nada interessante do Casey e vão levá-lo preso. E nisso de que eles saem do quarto e vão levá-lo preso, de repente, os agentes são atacados. O primeiro vê uma bicicleta chegando, essa bicicleta voadora que tem aqui na série, que é uma bicicleta, é tipo uma ultra leve bicicleta. Então, essa bicicleta passa já arrancando o crânio de um, joga a outra do lugar alto e o terceiro é morto por uma máquina de poda que estava trabalhando nas árvores. E o Casey fica maluco. Caralho, você matou eles! E foge. Assim termina o capítulo. É um capítulo bem curtinho também, só pra gente perceber que existem poderes que estão aí monitorando, sabendo de tudo que estão atrás. Aumentando o nível de tensão, tanto de urgência, quanto de perigo que se pode ter nessa missão. É um perigo físico do Casey, da Molly, dos personagens que a gente gosta e se afeiçoou até então. Na estrutura da Jornada do Herói, eu acredito que eles, essa polícia também, é o guardião do segundo limiar. A gente vai finalmente pra grande missão. Todas as provações já foram feitas e agora vamos realmente enfrentar esta grande missão. Então, é assim que termina o décimo terceiro capítulo e vamos ver como é que continua, então, no último capítulo dessa semana, que é o décimo quarto amanhã. Até lá, pessoal!